A Pouco Tempo Eu estou errado Nunca senti o seu abraço O que temos não tem Palavras não dá pra explicar Pra todo mundo somos loucos Por nosso tempo ser tão pouco Mas coração não usa relógio Não sabe contar Canta aí Eu Nosso amor veio de outras vidas Nós somos iguais Se eu estava perdido no mundo Eu não estou mais Você é o meu porto seguro Encontrei o meu cais Não deixo jamais Eu e você Te confesso que não E nem mesmo o melhor vidente Foi te aprender Meu maior presente nessa vida Foi te conhecer Pro mundo saber Eu amo você 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 Obrigado.